E aí, amigos, mano, hoje começando mais um vídeo sobre vocês, aqui, mano, no canal do lado da Rorte, é o seguinte, rapaziada, hoje, estou com a tropa da revoadinha, mano, esqueça tudo, mano, seguinte, mano, teve muitos comentários positivos no dia que esses moleques, mano, entraram na minha casa pra fazer uma revoada Causaram, tá ligado? Causaram, mas, mano, calmem, calmem, porque aquele dia não podia mais hoje, meu amigo, hoje pode, e hoje tá liberado, mano, é o seguinte, hoje é aniversário do meu pai, e, mano, a gente vai chegar lá acabando com tudo, tá ligado? Mano, eu quero ver muita reação dos meus pais, e, mano, de verdade mesmo, vamos curtir, hoje tá potente Mano, pra quem não conhece, isso aqui é os amigos da minha irmã, tá ligado? E minha irmã, ela tá querendo fazer a revoadinha em casa sem eu saber, tá ligado? Assim não vira Todo dia Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí hoje, o que eu falei, vamos fazer uma revoadinha legalizada que hoje eu tô autorizando, mas, ó, quando não autorizar, não pode Quando não autorizar, babô? Mas, se seu pai é autorizado, a tua mãe também Aí, dá? Tá vendo, né, gente? Tá vendo, né? Quem tá no controle daquela situação, daquela casa E se o Slay liberar, e você não? Olha, olha, aproveita antes de estar liberado, mano, o seguinte, a gente vai pegar umas coisas aqui em casa E partiu, mano, pra casa dos meus pais Mano, a gente pode escolher Para os bagulhos dessa casa aqui, pra levar pra casa deles Vamos ver quem tá aqui em casa, que eu vou chamar também Pra grande revolta na casa dos meus pais Rapaziada! Quem tá aí? Oboto! Oboto! Oboto, quem tá aí? Oboto! Vamos lá, vamos? Oi, gente! A minha equipe da Reboadinha Aqui, ó Nossa, é! Tá vendo? Eles que estavam ali naquela festa do João Caetano É eles? É eles? Quer pegar agora? É eles? Deixa, deixa que a polícia vai pegar Não sei o que você tá falando com crianças agora Não, é porque... Passou de novo É pra adolescente, hein? É porque a minha irmã, ela tá fazendo Reboadinha Tem esses marmanjos aqui Né? É, sem eu saber Sabe que hoje eu chamo ele pra fazer do meu time Hoje eu vou fazer Reboadinha lá na casa E sua irmã não vai? Não, vou chamar ela pra fora Vou deixar ela excluída É, ela não vai poder participar E os amigos são os melhores Porque ele aproveita a festa duas vezes Duas vezes! Daqui não pode, uma vez! É, é, é... Tá mais da lua, sei lá Mano, é o seguinte Vem pegar, mano, as coisas aqui em casa pra poder eu voar E, mano, de verdade mesmo Quero ver a reação deles, tá ligado? Marcha Olha esse comentão lá Tudo mais Vamos pegar as coisas aqui, Jamie? Vamos! Partiu? Eu já tô lá já Você tá lá? Já tá Então eu vou pegar o gole Ó, quem não for, não tiver 18 anos pra beber não, hein? Eu posso Tem coca? Vamos passar a comprar uma coca Suco E eu já comprei um jantan E vai ter um jantan Eu sempre fui convidada ainda pra casa do seu pai Vamos! Mas vamos agora, é o aniversário dos meus pais É uma festa branca, eu não... Olha que cazos Bora, bora Hoje eu não posso? É só quem tem 120 dias pra lá 120 dias, então eu não posso Ô, Dani, você não vai poder Felizmente Mano, vamos pegar as coisas Ei, gente, vai tomar um churrasco na casa do meu pai Se você quiser aí mesmo Ah, agora eu vou acessar? Vai ter churrasco em Dani É, hoje é aniversário da Tireme também Então bora então, rapaziadinha Mano, hoje o dia vai prometer Mano, tá pra brincadeira usar um e não, hein? Pegamos energético da Furio E outro menino Isso aqui não vai passar a comprar Porque eu tenho que comprar mais energético pra nós Então, olê Vamos armar um dia, tu vai fazer um rolezinho aqui? Aqui? Vai, vai, vai Aqui é bom, hein? Até bom, hein? Até bom, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Essas crianças que vai dar trabalho, hein? Vocês não dão trabalho pra mim, não, hein? Não, ninguém vai dar trabalho, não Não, ninguém vai dar trabalho, não Mas e aí, vai poder chamar mais gente ou quê? Vocês querem chamar mais gente? A gente chamaria, tipo, muita gente Quem? Eu não posso, eu não posso Eu namoro Mas quem? Ah, mas umas amiguinhas Mas eu vou pro experimentinho Mano, ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a revolta na mão de vocês Eu vou deixar a revolta na mão de vocês Quem falou isso? Mano, juro A casa é nova, mas acaba em um dia ainda Não vai poder buscar ela Hoje, hoje tá por dela A casa ainda pode, vocês podem, ainda podem ser expulsos pelos vizinhos Não vai poder buscar a cidade de Robert? Ah, isso que é demais, cara Mano, você, você deixa Eles querem tudo Ele, o outro, o pé, o braço, o corpo É só pra ver se ela anda assim, né? Eu vou mostrar pra vocês agora O que você tá ficando savelos com sons? Cadê? Não Não? Não? Não é essa aí, viu? Savelos com sons ia dar muito em mãos Você achou aí, Vini? É incrível Achei o S&S, é o famoso S&S Isso aqui, mano Vamos aproveitar que ele tá com o cartão do Mel Vou abusar o corpo Aí, J, irmão Achou o S&S Não, deixou Não, sabe ele não sabe Nossa, ele só vai ver Surpresa, hein Vai, vai caindo tudo nessa aí Vai jogar com nós Mas, tecnicamente, a gente vai dar de presente pra ele, entendeu? Só aqui do dinheiro dele É, do dinheiro dele Faz sentido Tomar uma S&S, tá garantido hoje, galera Ainda bem, tô na Coca, glória a Deus Nós tamo na Coca, Adur Não, Coca não, suquinho E eu vou pra ele tomar porque eu já tenho mais de 18, então É um bolinho só É isso Hashtag Poisono Bora Bora, bora Bora, bora Só que antes tem que avisar o Léo, né? Pegamos o Shenzãozinho Ah, o Shenzãozinho Ah, o Shenzãozinho Escondendo o Shenzão Olha, vai matar nós, hein? Vai mesmo? Será? Ainda bem que eu tô chegando com o Guaraná, tô tranquilo São 200 de bala bolinha aqui, ó Vamos mostrar a água primeiro Ó, Léo Comprei uma água, tá? E comprei refri E o que não poderia faltar, que é o Shenzão Ele passou no seu cartão, ó Não tem nada a ver Mas é de presente pra você, pô É pra você Ah, mano Entra pro carro, seis Vai, logo Vai, logo Você vai poder levar mesmo? Já comprou? Já, já moro, velho Que lindo Cara, mano Você não pode deixar ver essas coisas com o Zedino Comprou o Guaraná, seis? Comprou Comprou E a Guia Guaranázinho Como você deixou eles comprou o Shenzão? Como você deixou eles comprou o Shenzão? Eles falou pra mim que você deixou Eu vim primeiro e eles falaram que você deixou Como você deixou, como que eu já parou o que eu deixei? Abriu, tá aberto já Cheguei lá, tava terminando do nada, veio um Shenzão Ah, o Léo deixou Está muito parceirista Coloca uma música por cima A Guadinha cheguei, meu parceiro Marcha, marcha, marcha Cheguei, velho Cheguei DJ Boy Quem foi o forjado que colocou o carro na minha frente? O que foi? Não, foi eu Ah, não, foi, foi não Foi ele O que está acontecendo aqui? Uma reboadinha Eu achei que você odiava ele Não, hoje está podendo Diego, olha o que eu comprei no cartão do Léo E ele comprou no seu cartão Não, você é um forjado Eu te dei um presente Que é você que pagou O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que hoje vai ter reboadinha sobre a legalidade do seu irmão Ah, moleque Hoje vai ter Você jura? Aham É mesmo, é mesmo? É mesmo, é mesmo É provagem É provagem? Não, hoje vai ter reboadinha Rapaz do céu, jura? O que eu comprei? Rapaz do céu Chegou de verdade Chegou de verdade Bom, hein? Só que foi no cartão do Léo É, já perdeu um ponto Já Não, mas não foi ideia minha Foi, ó Aham Bora, Titina, reboadinha É hoje Hoje está liberado Hoje está liberado Mas ele falou que vai trazer um monte de menina aí, ó Dez meninas Tá bom Falou que vai trazer Vai trazer as meninas aí, Tita? Mas valerosa Sabe que elas Ó, hoje a reboadinha Tá liberado E aí, Pedro? Cadê o tio? Pedrinho? O tio botou ótimo Mas eu não consegui Mentira, mano O Pedro Meu Deus Meu Deus Sempre põe de fura, hein? Véi do céu Comprei? Não, comprei, ó Quem não pode beber Não bebe Eu comprei, mano De verdade mesmo Pra mim Pra mim Pra mim E esse para lá É um suquinho? É um suquinho pra vocês Eu vou tomar um golinho Só de chachá Não soube que beber Mas um chachazinho É um suquinho pra cada um Cadê o Guaraná? Guaraná Que você comprou? Ah, verdade Vamos lá pegar então Vamos organizar isso aqui Já coloca o armão pra sair daí, Jenny Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Ô mãe, cadê o pai? Que aniversário dele, pai? Mãe? Oi Cadê o pai? Casa grande, né? É Ele foi no mercado Comprar umas coisinhas que faltam Ah, de carne? Carninha, carninha Carninha Ó, gente A gente já cantou Cantou parabéns pro meu pai Cuidado demais pra usar pra essa Pra essa grande Mas vai chegar mais O menino falou Viu como que eu me sinto? Viu? 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 Mano, vamos pegar aqui o Guaranazico Olha lá Mais coisa boa Mãe, olha o que eu trouxe pra você Vai de casa Vai de casa Vai de embora Vai de embora Depois Vai de embora Mano, isso aqui é deles, hein? Meu Deus Ó, peguei Mano Peguei Guaranazinho Foquinha, suquinho Segurei, Jenny Aguinha Aqui, ó Suquinho de uva Suquinho de laranja Dá pra beber não, hein? Aguinha Aguinha E esse aqui é pro meu Bora Que delícia Curiosinho Trouxe Vai embora Mamãe, mas você não tem geladeira, né mãe? Não, pai Vou cobrir o gelo também Ah, tá Mano Ó, seguinte Ó Tem que fazer a mudança Urgente E também tem que fazer a batalha de quartos Urgente, rapaziada Eu tô sem quarto até agora Não, ninguém tá com quarto, não tem geladeira, não tem as coisas da casa A gente só tá vindo aqui fazendo Só que não tem nada Hã? Tá fazendo coisa, só que não tem nada ainda É, não, a gente quer ficar na casa A gente quer ficar aqui todo dia na casa da minha mãe Só que não tá tendo as coisas Aqui, ó, vou mostrar pra você Vem cá Vem cá Sabe lá dentro? Não é lá Sabe aquela portãozinha? Pra esquerda, bate embora Ah, vai dar na rua, rapaz Você nem vai parar aqui direito Você vai ficar no seu quarto Mãe, eu e esse menino Vou botar as caixas na piscina hoje Então, mano, vamos organizar isso aqui Esperar o pai chegar E marcha na revoadinha Olha aí, ó, que não é feio com a câmera já, pra você não ver nóis Virou pra cima Aí, ó, já montamos narguinha Pra quem gosta, tá? E, tipo, mano, ó, tudo que eu tô falando aqui, gente Quem for uma narguinha, for uma narguinha Quem bebe, bebe Quem não bebe, não bebe Quem bebe, bebe Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Por exemplo, assim, ó O retardado ali dançando Ele é problemático, tá ligado? Aí, eu usar nela Ele bebe Tipo, energético, suco Mãe, quer tomar um whisky comigo? Vamos Um whisky? Um whisky? Cadê o copinho de whisky, Jane? Aí, ó Aí, ó Minha mãe, minha mãe curte whisky Né? Vira, vira, vira Não Então, né? Então, por assim Bom, hein? Marcha Ó, vamos fazer o seguinte Pega lá o cooler pra gente colocar as coisas lá dentro Ah, tá aqui já Já vamos colocar aqui dentro Meu pai tá chegando com a carne Aí já vamos colocar os guaraná aqui dentro Ai, meu Deus Mano, como que eu fiz isso? Já tava arrumando? Não, eu acabei de derrubar e fiz isso Isso aqui é uma coisa boa Até que você não é tão inteligente Aham Rapaziadinha, meu pai Acabou de chegar Bravíssimo Carninha pra nós comer Pão de alho Fica aí, Luiz, aqui, pai Não tem gatinho Pãozinho Bão, hein? Aqui a gente vai ter que colocar Tens um aqui, ó Mãe, uns 20 mil reais que eu te dei Ficou cada um aqui, hein? Não gravou Contra filézinho Bratíssima Lombo, linguiça, franguinho Só coisa boa Coisa boa, coisa boa Aqui é o suquinho do meu filhinho O meu Quanta coisa, quanta comida Meu Deus Eu vou socar linguiça na galera também Tchau, frio Coisa boa Mano, lembrando, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer churrasco aqui Nunca foi acender essas coisas por nós A churrasqueira A grelha, meu pai comprou Novinha Novinha Zera Ó, a gente chegou na casa Ó, chega e brilha Coisa boa Coisa boa Coisa boa Ó, a Griana As grelhas que veio pra casa, gente Grelha boa Eu tentando lavar, tá ligado? E tava muito enferrujada E não deu certo Ficou muito tempo parada a casa Mano, primeira vez fazendo churrasco, então Já já a rapaziada vai começar a chegar Eu acho que vai vir a Ana Júlia A Dri Vai vir a... A Nath também A Nath, a Sarah Vai vir os irmãos da Nath também Então, mano Já já a festa vai começando Tá aquela encorpadinha, tá ligado? Eu vou gravando tudo pra vocês Vou montar mais um roxinho Que essa aqui já deu Mano, acabou de acontecer uma trollagem aqui Que eu vou arrebentar ouvir O resto da camiseta que sobrou ali Ó, gente Depois... Ó, de verdade, né? Mano Virou panchão Eu tava percebendo Já que esse desgramato tava do lado da minha irmã Faz muito tempo Ele falou que ele tava pegando ela É o que eu fiz Ô, assim não Pegando não É, pegando não Eu vou arrebentar É trollagem, trollagem Vai trolar Mano, da Nike novinha Ó, Leonel ficou com raiva, pô Só deu um decote na camiseta Ah Tá bom usar ainda, né? Mano, olha o copizinho pra mim Gramado Nossa, essa camiseta Mano, arrebentei Olha a sua roupa aí Ah, sai isso aí Olha aqui, mano Mãe, você dei pano de chão agora não Pra casar? Camiseta novinha Eu usei três vezes maior Não, você é louco Então tá bom Olha essa camiseta aqui Se um dia eu começar a namorar de verdade Eu tô muito ferrada Eu não vou entender nada Eu vi o povo aí se arrebentando Foda essa vida aí O cara que for pedir a Letícia se namora um dia, mano Tá enrolado Desiste, juro Não faz isso Não, desiste não Desiste não Eu já desistiria Depois tomar o banho Rasgar a minha camiseta Ah, se pega Me enxerga Me enxerga Os caras aí da sua Com a minha camiseta lá O que importa que eu tô com o outro É o pano de chão novo da casa, né? Rapaz, você não consegue sonhar, mas tá bom Queria ver você no meu lugar Nessa água gelada aqui Parecendo o outro Alasca O negócio da festa é que você sempre tá olhando pros lados, pra trás, pras costas Pra ver a gente virar pra trás Aqui eu leo a cara dele Onde, ó, vai? Será que eu não dá? Mano, dá uma guerra de piscina isso aqui, rapaz Eu não tô entendendo Mano, esse aqui casou em mim, né? Casou Você vai ver o que vai casar Minha mão na sua cara, tá? Mano, esses moleque não tem um suminu de pai Um suminu de suminu Rapaziadinho, é o seguinte, mano Depois de duas horinhas Olha só como que tá acontecendo essa festa aqui Vem, filho Marcha, vai Chama, chama Mano, inauguramos aqui Mano, a churrasqueira Já até tá saindo carninha Ó o bravo da churrasqueira aqui Bora? É verdade Mano, trouxe a casa dos meus pais? Amigo Vai vir sempre aqui? Claro, pô Ah, mano, tá? Sempre convidado E aí pai, seu aniversário? Obrigado pelo carinho Marcha? E o churrasco maravilhoso que você fez Sim Nossa, mano, olha isso, rapaziada Você tá maluco Delice Ó o cara que veio também Nossa Vem, vem O que você tá? Alemanha, bagaçinha Churrasco, tá topo Gostanzinho Mano, ó Tabinha A gente não tem muitas coisas nessa casa ainda Mas improviso Tá tudo improvisado, rapaziada Tipo, tem oito facas e nenhum garfo, tá ligado? Vai, mano Tá tudo dando certo Um churrasco improvisado aqui Ó Chama Daquele jeito que o negócio Aí, as manheiradas tudo comendo Tudo bom? Oi, meu amor Tudo bom? Muito bom? Mano, e a rapaziadinha? Vem A rapaziadinha tá como? A boy Tá da hora, né, amigo? Uhul Minha mãe já tá no quarto copo de whisky dela E a boatinha fazia, né? Véi, uma coisa que teve no meio do rolê É esse cara que vem salvar nós, véi E aí? De boa? Parceiro do James Aquelas luz lá em cima, mano Não tava ascendendo Tava tudo no escuro Tava tudo no escuro E não dava pra gravar nada E ele já agilizou aqui as coisas Obrigado Oi, tudo bom? Mano, come carninha Tem bebida ali Furioso, energético Fica a vontade, tá? Vem, trabalha furioso, ó Ah, sério? Ah, então marcha? Tá Mano, todo mundo fica à vontade Que você vai fumar roxinha também Marcha E é isso, mano Deixa eu ver É isso, entende? É muito bom Boa vez Boa vez Boa vez Boa vez Vamos pegar o Léo! Mentira! Vamos? Ei, juro! Ele já parou, já! Não fala que é trabalho! Ô, namoral, você é do meu banheiro! Que nem é meu! Ô, namoral, gente, meu banheiro, namoral! Ele não tá aqui! Amei por Deus! Gira pela minha vida! Eu ia jogar junto! Vamos lá, vamos pegar ele, tá fumando erguilho, vamos lá! Caraca! É sério! Caralho, caralho! Que nem um horário de novo! Com medo que o Léo já tá fumando erguilho lá embaixo! O Léo tá fumando erguilho lá embaixo! Caraca! 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 É o Felipe! É o Felipe! Oi! Ai, que quarto maravilhoso! Caraca! 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 Vai, louco! Vamos, gente! Sai em cima! Vamos, vamos, vamos! Quem vai pegar ele? O Viní tem mais forte! Quem vai ter mais coragem? Acho que o Viní tem mais forte pegar ele! Vocês tem que ter coragem, todo mundo! Você tá falando do lado do teu patrão! Ah, na frente dele, né? Tem que falar mentir, né? Vai! Vão logo! Tá falando do seu! Vão logo, cara! Não, olha lá! Não, olha lá! Onde estão os caras na piscina? Não desce nós agora! Não desce! Ele não tá aí! Viu, não! Volta logo! Não tem nada a ver! Os caras estão atirando brisa! Não tem ninguém lá! Mano, eu não quero nada pra tentar! Você parra de trair! Eu falei da Letícia! Viado, juro! Viado, juro! Ué, os caras chamam pra trollar o Léo e agora não vai! Bora lá, viado! Eu tô com medo! Vamos nós três! Vai logo, vamos lá! Viado, ele tá em algum lugar? Eu tô falando, né? Ó! Só olhando! Só olhando na direita! Ele não tá lá, né? Você vai trair ela na hora! Ô, mas é sério! Jogar a piscina de teatro! Eu não tô sentindo a melhor piscina de teatro! Eu já fui com água hoje! Ó, ele tá com o celular, tá? Cuidado! A gente tem que tirar o celular dele! Vou dar uma dica! Vou lançar um boletão! Não, não sei! Eu tenho que gastar, gente! Aaaaah! Ele tá lá embaixo, pô! Ele tá lá embaixo! Ele tá lá embaixo! Olha aqui! Que isso? Ah, ele tá lá embaixo! Vai pra ver, sim! Vamos, então! Vamos, galera! Ah, galera! Não, não é roupa, não! Vamos lá! Pode ficar lá embaixo que o Léo não vai fazer nada aqui! Ele vai fazer lá embaixo! Ele vai fazer lá embaixo? Tá bom! Vou chamar ele e sair de mim! Não, porque não vai ficar na dele! Tá! Aí, ó! Vamo logo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Ah, tá armando! Deixa eu te mostrar! Não, não! Vou jogar na de cima! Prego! Vamo! Vamo jogar o ovo nele! Jogar o ovo nele! Vamo! Pera aí! Vem cá, gente! Vem cá, gente! Vem cá, gente! Vem cá, gente! Léo! 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 Esse não é! Jack, você conhece o Léo! Você acha que o Léo vai atrás? Não é o Léo! Ah, eu não sei não! Você levanta! Tá atrás! Não é o Léo! Não é o Léo! Ei! E você vai pegar o bolo? Nem tô, hein? Será, nego? Pode ser o Léo! Pode ser o Léo! Nada aqui! Ô, tia! Ô, nego! Não tem ovo? Ovo? Ovo pode atacar na cabeça dele? É! Olha só! Essa forma é de geladeira! Não tem geladeira! Caramba! Ah, mas não tem ovo, velho! Nego, vamo ver com a tia! Ah, ela passou aqui, ó! Ela passou! Acabou de passar aqui! Ah, eu acho que você tá trairagem! Meu arde é aqui! Por que trairagem? Você vai passar de novo! Vocês me encheram o saco! Meu Deus! Eu acho que dá um pouco de vocês, né? Cadê o resto? Mano, eu tô vendo o negócio aqui atrás da porta! O Léo tá lá, cara! Estilé! Vini, eu sou do estilo! Gostaram? Estilé! Não tem ovo! Estilo! Não tem ovo! Vocês comeram tudo ontem! E se eu jogar uma garra de água ali na cabeça dele? Será que ele vai comprar? Ele é lindo! Ele tá forte! Será? Pô, senão fica ninguém na minha frente! Você vai começar a abrir! Não! Eu vou sair daqui! Quem tá com a blusa branca? Não! Ah, então foda assim, ó! Calma aí, deixa eu tirar isso daí! Não! 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 Se você for fazer a tua boa, tá bom! Olha, olha! Você só tem que aguentar depois! Espera, espera! Vocês vão ter que aguentar! Você tá aguentando? Você tá aguentando? Vai declarar alguém? Vai declarar alguém? Pode ser, você vai declarar! Valeu, ele é mais forte! Valeu, vai carro! Chega, pega, pega, olha! Eu já tô com uma branca! Deixa aí! Não, você tá comigo? Vem cá! Chachá! Tá comigo ou não tá comigo? Vem cá, Chachá! Tá comigo ou não tá comigo? Vem cá, Chachá! Tá comigo ou não tá comigo? Tá comigo ou não tá comigo? Eu tô junto! Ó, eu vou lá, vou fingir que eu tô do lado deles, mas não é muito trairado fazer isso com eles, velho! Só que eu vou lá, vou fingir que eu tô do lado deles, vou fazer ele assim aqui Léo, senta aqui! Miquinho! Ele tá lá sentado, vamo lá! Miquinho! 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 Miquinho, vamos pegar ele! Miquinho! Miquinho! Tá bom! Nem veio tá sentado! Ouviu o pecado! Vem, vamo! Nem viu quem é o pecado, vem, vamo! Fala, amigo, ele tá sentado lá. Abra aqui pra mim. Não, o Vini é traído, vai tomar no cú. Ah, mas se fuder, você acha que se eu fosse traído, você ia conseguir escapar de mim? Ah, miada, te soltei. Tá logo, fome logo. E agora, hein? Vamos pegar ele logo, fome lá, vamos. Não, agora é sério. Vamos, vamos, vamos. Ah, nego, te soltei. Pega, pega, pega. Não, não. Não. Nossa. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. E o Zanta? 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 Segura, segura! Vai, Zanta! Vai, Zanta! Vai, Zanta! Pega, pera, ela, vem! Vamos! Vamos! Ah, vamos! Vamos! Vai, Zanta! Vai, Lepa! 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 Eu vou te arrastar pelo chão! Acabou, Lepa! Acabou! Acabou! Segura, segura o chão! Solta aí! Que lindo, cara! Vai, vai, vai! Você me ajudou aí, eu falei pra ela ajudar! Opa! Quem tá comigo? Eu, eu, eu! Tá comigo mesmo? Você foi traído! Você colocou uma perna descalada e não me ajudou! Eu tô com o Vini! Quero ver quem tá comigo! Eu tô com o Vini! Tá comigo? Você buscou o Vini, juro que você buscou muito! E a... Mano, olha o Vini! Jaca, velho! Não, cara! Fica de você! Fica de você! Fica de você! Fala última hora! Falei pra ficar comigo! Ficou? Não, eu tô com fé? Cadê? Eu sei, você tapou minha visão! Foi grosso ainda! Olha, foi grosso! Foi grosso! Mano, bate embora! Não era eu! Tá comigo, né? Mano, olha o Vini, véi! Na moral! Quer um paninho? Quer um paninho, véi! Mano, todo mundo tá querendo pegar e tacar a oficina nessa casa! Coitadinho! Não! Chega, tio! Chega, tio! Fala isso pra ele que eu não consigo abrir o ouro! Gente, de verdade! Eu tava quietinho? Eu tava quietinho aqui, véi! Tiraram meu cuné! Tiraram meu óculos! Ficaram me miaçando! Janela, você tá comigo, né, Janela? Mentiroso! Mentira, não! Confio tanto no teu lado! Que isso! Janela, você não te ajudou? Eu tô! Tão do lado dele que eu tô até do lado dele! Tô sem medo! Tá bom então! É da bofiava! É da bofiava! Fala de novo o que que você falou! Ih, de balão! Ficina! 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 Ai, não, não, não! Ai, não, não! Ai, não, não! Ai, não, não, não! Ai, não! Ai, cara! Cuidado, cuidado, cuidado! Aqui é a Rafa, cuidado! Cuidado! Que Deus! Tira os pés, tira os pés! Tira os pés, né? Não parecia mesmo! Ah, não, não! Savela, se aperta! Não, 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 não! Rapaz! Ai, o Pedro foi junto! Guiado! Ah, só um bom pra mim! Não, 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 não! Não, 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 não! Mano! Ai, meu Deus do céu! Joga a janela! Ele ajudou, ele ajudou, ele ajudou! Ele ajudou! A gente tá se trancado no quarto lá de cima! Quem lá? Rapaziadinha! Só que tá na verdadeira guerra! Eu faço desde que eu começo a ajudar eu! pra falar! Vem cá! Vai! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.